Olha, a polícia fez buscas hoje na zona rural de Cambé. Os policiais receberam a informação de que o dono de uma chacra lá no Rancho Rincão estaria desaparecido. Quando as equipes chegaram lá, localizaram a casa, a chacra toda revirada. Tinha mancha de sangue, mas o rapaz mesmo não semeu. A polícia civil, acompanhada do perito da criminalística, foi até a chacra que fica no Rancho Rincão, em Cambé. O objetivo era encontrar pistas sobre o morador, Nelson Teixeira Couto, de 56 anos, que está desaparecido há quase 20 dias. Do lado de dentro da casa, muita bagunça. É aqui que a vítima mora sozinha há cerca de 6 anos. Segundo informações da família, o homem é usuário de drogas e pode ter sido morto por bandidos. Eu penso mesmo que ele está morto, porque não pode, porque ele é muito conhecido, todo mundo conhece ele e ele sumiu do nada. O desespero da família é saber se ele está vivo, onde está, e se estiver morto, onde está o corpo. É, isso aí que a gente quer saber, né? Porque pelo menos a gente faz o enterro dele, né? E segue a vida, né? Porque ele que escolheu esse caminho, uma pessoa que era da igreja, tocava na igreja, né? Cantava num coral e de repente, do nada, virou isso aí que vocês estão vendo, esse cenário aí. O forte e mau cheiro levantou a suspeita de que a vítima poderia estar morta na casa. Mas tanto do lado de dentro quanto de fora, o que havia era vestígio de sangue e pedaços de carne em decomposição. Toda a propriedade encontra-se abandonada, né? E a residência em si apresentava bastante desalinho, além de forte cheiro de decomposição, né? Realizados os exames do local, realizado coletas desses materiais também, constatou-se arrastos, né? Com características de sangue e resíduos de material orgânico. Cada um desses foi feito uma coleta e será encaminhado agora ao Instituto Médio Legal para saber se trata de animal ou de ser humano. Essas marcas de arrastamento aí chamam a atenção, né? Primeiro, o homem era um rapaz, um senhor já de 56 anos de idade. Ele sumiu assim do nada, foram na casa onde tinham informações que ele seria morador e não encontram ele na casa. A residência toda revirada, só encontram sangue, essas manchas de sangue, manchas de arrastamento, pedaços de carne em decomposição. O que fizeram com esse homem? O mataram? Cortaram em várias partes e jogaram o corpo por aí? Ou não? Ou aquele sangue lá não tem nada a ver com o ser humano, não é da vítima? Elas partes de carne também. Essa análise vai demorar um certo tempo para a gente ter a resposta. A polícia civil esteve fazendo levantamentos, o perito também. Agora o IML, basta o IML, depois de tantos exames, com certeza esses restos aí devem ir para Curitiba, para esses exames serem feitos, para a gente ter uma base e uma noção do que aconteceu com esse homem. 56 anos de idade, viciado em drogas, desaparece dessa forma e até agora nem sinal dele. Se você... Ninguém está falando que ele está morto, não dá para definir ainda. A possibilidade é muito grande, muito grande. Agora pode ser que ele está machucado apenas aí, está desaparecido. Então, se pela fotografia ali, se você viu esse homem andando por aí, machucado, tem qualquer informação, 197 da Polícia Civil. Por enquanto, repito, a polícia trabalha com a hipótese de homicídio. De homicídio até mesmo de lá, não sei, porque a casa toda revirada. Mas vamos aguardar as investigações por parte da Polícia Civil de Cambé para trazer mais detalhes a respeito desse caso.